Não pago pau pra cuzão e nem papel a saco Meu mundo foi sofrido pra ter amigo otário Comédia vacilão, genova, instrutor Joqueiros é polvinho, não tenho meu valor Meu estilo é calça larga, não colo com vocês Meu artigo é diferente, bandido e não band-aid Band-aid é vacilão, não é chamado Zé K.O. E aí, meu pé, tu viu, mano? O bandão ficou boladão com a mostra daquela mina Daquela mina? O nome daquela mina é Bárbara? E que papo é esse de mina, amigão? A Bárbara foi criada com a gente, a gente sabe muito bem quem ela era Porra, que ela era, pô? Ela é a mina do patrão, pô? Continua falando besteira, parceiro Você vai acabar no micro-ondas Pô, foi, pio, tá bolada pra falar de quê, mano? Vai dizer que você também deu espera na mina, seu safado É safado, hein, fiel Qual foi, neguinho? Já tá falando merda de majar, rapá E qual foi, mano? Eu tô fiel, mano, esqueceu? Que eu sei dentro da sua casa A tua mãe criou a gente tudo junto, eu, você, eu, Elias Pô, te posto desde pequeno, mano Tu tá futo com alguma coisa, fiel Mas tem nada a ver com a mostra daquela mina Que tal de barba Na boa, Jorge É melhor tu ficar na tua e nem se meter nessa parada Esse bagulho é entre eu e o patrão lá, valeu? Quanto menos você saber, vai ser melhor pra você Fiel, com a exceção Tu sabe muito bem que eu vou se der o pacar do patrão Mas se tu precisar de mim, mano Eu fiz contigo, porra O que você quer dizer com isso? Nada, fiel, porra, nada, mano Mas se tu tiver algum problema com o patrão Não que você tenha Se tu tiver Eu fiz contigo, meu fiel Já é Já é? Mas deixa essa parada quieta, valeu? Valeu Outro dia na favela esbarrei com truta meu Me falou da sua vida De tudo que viveu O quanto era feliz Por ter se afastado Família orgulhosa Não manda assustado Obrigado por assistir Esse foi só um trechinho do vídeo Mas se você gostou E quiser assistir o vídeo completo Eu vou deixar o link dele Aqui embaixo na descrição Aqui também no primeiro comentário fixado E aqui em cima no card E também, por favor Considere se inscrever no canal Porque aqui a gente tem vídeo novo Todo dia Sempre falando de cultura De arte Dando informações sobre cinema Sobre música Enfim Tem novidade todo dia Muito obrigado por assistir E eu vejo vocês nos próximos vídeos Obrigada por assistir o vídeo E não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações Para ser informado Sobre novos vídeos E ativar as notificações E ativar as notificações E ativar as notificações